Hoje faz um mês que você partiu Mas parece que foi ontem Nosso último beijo A casa está vazia Sem você aqui As flores já murcharam Sem os teus carinhos Demonstram a tristeza Que ficou aqui E choram um lamento Igual meu peito Mas o que fazer Se eu sinto a tua presença Em todas as coisas Na toalha jogada no chão Depois de nosso banho Nessa cama vazia Onde a gente se amava Até o amanhecer Se você soubesse O que eu sofro Que eu choro em meus dias Pensando em você Toda a falta que a tua presença Faz na minha vida Então teria motivos Motivos pra voltar Hoje faz um mês que você partiu Mas parece que foi ontem Nosso último beijo A casa está vazia Sem você aqui As flores já murcharam Sem os teus carinhos Demonstram a tristeza Que ficou aqui E choram um lamento Igual meu peito Mas o que fazer Se eu sinto a tua presença Em todas as coisas Na toalha jogada no chão Depois de nosso banho Nessa cama vazia Onde a gente se amava Até o amanhecer Se você soubesse O que eu sofro Que eu choro em meus dias Pensando em você Toda a falta que a tua presença Faz na minha vida Então teria motivos Motivos pra voltar Motivos pra voltar Motivos pra voltar Amém